Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, você que é inscrito muito obrigado você tá acompanhando os vídeos que a gente tem feito e você que não é tá chegando agora tá perdido esse é um canal sobre faculdade e profissão que a gente fala tudo sobre a realidade de como vai ser estar vivendo dentro da faculdade está fazendo um curso superior como é que é todo esse novo mundo para você que está saindo ensino médio terminando agora antes de eu começar esse vídeo sobre profissões um vídeo muito massa eu preciso fazer um pedido para vocês eu nunca fiz um pedido tão importante quanto esse aqui no canal e esse vai ser muito importante como vocês sabem a gente faz conteúdo aqui para vocês a gente tem conteúdo lá no guia nós que é o instagram e uma plataforma voltada para fazer você se conectar com quem está dentro da faculdade conseguir você conhecer mais sobre essa realidade e para isso eu tô tentando chamar atenção de uma investidora muito mas muito foda aqui do Brasil uma investidora muito sinistra para ajudar a investir com ideias e conseguir fazer uma mentoria com ela para crescer o canal para crescer os negócios que a gente está tentando desenvolver para você então a única coisa que você tem que fazer para me ajudar é muito simples tem um link aqui embaixo você clica nesse link e vai abrir um site dela lá específico dela camila farane é uma shark tank toda cabulosa pode até pesquisar sobre ela vai abrir esse site você vai colocar o seu e-mail eles vão te mandar uma mensagem para o seu e-mail pessoal e lá você vai confirmar sua inscrição e pronto quanto mais inscrições eu consegui mais a prova maior né maior a probabilidade dela me ver ela me dá atenção eu consegui uma mentoria com ela é só isso então assim gente a gente tem seis mil inscritos nesse canal seis mil inscritos depois de dois anos de muita luta fazendo conteúdo aqui para vocês e o que eu preciso é que a gente faça barulho barulho bastante barulho agora para que ela me veja e eu consigo essa mentoria com ela para fazer esse barulho eu preciso das inscrições é só se inscrever é muito rápido e dá para dar um arrebentar a boca do balão como diria meu pai para a gente conseguir conseguir muitas inscrições e conseguir chamar a atenção dela do melhor jeito possível se você quiser compartilhar o link também com outra pessoa é só pegar o link que está aqui embaixo simplesão pegar mandar para os amigos também mas o principal não é nem compartilhar é você se inscrever você se inscrever no ar é uma palestra uma palestra que ela vai dar durante uma semana um curso que ela vai dar gratuito durante uma semana você não vai pagar nada é simples é bem simples só que você precisa se inscrever lá para eu consigo ganhar combinado então conto com você conto com a sua ajuda se a gente conseguir eu vou trazer aqui no canal que a gente conseguiu que eu bati um papo com ela vai ser muito legal bora pro vídeo bom no meio dessa pandemia tanta coisa acontecendo todo mundo já cansado de ficar de quarentena ficar de isolamento social dentro de casa você que está nessa época de tomar a decisão sobre a sua profissão sua carreira é um momento muito confuso ainda mais vivendo tudo isso mas a boa notícia é apesar de muitas pessoas terem perdido o emprego a taxa de desemprego está aumentando existem novas profissões que estão ganhando é uma nova cara na nova importância no mercado são três áreas principais que embarcam algumas profissões a primeira dela é a área de saúde que tem crescido muito a gente começou a perceber mais como não só o médico é importante mas como técnico de enfermagem o enfermeiro são pessoas que vão cuidar do paciente vão dar suporte e fazer com que a estrutura do hospital e tudo em relação ao paciente seja muito melhor então são profissões que querendo ou não uma pandemia faz a gente prestar mais atenção a segunda área que tem crescido muito era de criação então assim todo mundo passou a ficar sei lá noventa e nove por cento do tempo na internet então está na internet ver conteúdo faz parte da nossa vida você tá agora assistindo esse vídeo assistindo o conteúdo então a profissão uma das profissões está crescendo muito é de vídeo maker pessoas que fazem sabe editar criar roteiro desenvolver todo um cenário tudo isso é muito importante e tá crescendo bastante além disso também uma profissão que cresceu muito a profissão nova que não existia dez anos atrás que é o que a gente chama de design ux ou ux depende de como é que você quer chamar que é user experience basicamente é a pessoa que se preocupa em como montar um site uma plataforma de uma forma que você tenha uma experiência de usuário muito simplificada então onde os botões estão como é que você vai fazer para chegar até o link principal até onde você tem que chegar toda essa jornada que você tem um site ela é pensado por alguém e alguém que está recebendo um salário para isso isso é muito interessante está crescendo muito além de design essas pessoas que fazem as coisas ficarem bonitas a terceira área é a área de finanças muitas empresas têm quebrado muitas empresas têm tido dificuldades estão descendo ladeira abaixo com a crise então muita empresa de contabilidade corretoras tudo isso tem crescido bastante porque as pessoas além de pensarem melhor agora em como planejar o seu negócio em como retomar o seu negócio nessa crise as pessoas também estão pensando pessoalmente como administrar suas finanças pessoais então analista diretor comercial assessor de vendas agentes tudo isso tem crescido muito no Brasil e para finalizar uma área bônus que é uma área que não para de crescer sempre cresceu preciso dizer para vocês que a área de tecnologia então desenvolvedor desenvolvedor de aplicativo web desenvolvedor de jogos tudo isso tem crescido bastante porque as pessoas estão mais tempo online estão mais tempo consumindo coisas online e para existir toda essa estrutura que a gente está aqui agora por exemplo no YouTube tem muita gente envolvida muita gente trabalhando para você ter essa experiência como um usuário então você também pode ser um profissional que vai ganhar para fazer isso cibersegurança né essa coisa de da segurança na internet isso tem crescido que é uma maravilha se você gosta de qualquer uma dessas áreas é bom que você pare pense reflito sobre aonde você pode atuar ver as listas de cursos que têm a ver com isso e para para pensar sobre como vai ser o seu dia a dia como vai ser o seu trabalho assim você pode tomar uma decisão mais acertada sobre o seu trabalho sobre sua profissão não perde tempo não fica viajando não fica esperando sair a nota do sisu no enem para você tomar sua decisão combinado já cola com nós cola com nós que sucesso graças